Vamos agora conversar com a Priscila Crédito, que é a nova membra do IPEX da Facesme. Priscila, é um prazer te receber aqui. Bom dia, bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia, Otávio, e bom dia a todos os ouvintes também. Priscila, o nosso assunto é extensão do IPEX, que é o Instituto de Pesquisa Pós-Graduação Extensão da Facesme. Isso mesmo. E o que é que nós temos de extensão para divulgar hoje? Hoje viemos especificamente para fazer a divulgação da programação dos cursos de abril. Então são os cursos de extensão que tem início agora em abril, para divulgar para toda a comunidade, né? E os alunos e a todos os ouvintes também. Então vamos começar, sempre eu gosto de fazer esse remember e relembrar para o ouvinte, qual é a diferença entre um curso de extensão e um curso de pós-graduação? O curso de extensão é um curso com uma carga horária curta, né? Então ele pode variar de 16, 20, 28 horas. É um curso de capacitação. E a pós-graduação a gente sabe que é um curso a partir de 360 horas. Mas é para o curso de extensão... Perfeito. Agora sim. O curso de extensão, ele precisa que o aluno seja... O candidato tenha nível superior? Depende, Otávio. Alguns cursos, sim. Esses exclusivos de abril, sim. O aluno precisa ter concluído a graduação ou estar cursando o último ano do curso de graduação. Agora, pós-graduação é exclusivo para alunos que têm já a graduação. Isso, exclusivo para quem já concluiu a graduação. A extensão pode ou não. Isso, depende muito do curso. Então o que nós temos aí de extensão para divulgar? Esse mês a gente tem o logística empresarial, administração de capital de giro e pesquisa e comportamento do consumidor. Pesquisa de mercado e comportamento do consumidor. A carga horária desses cursos é de quanto tempo? São cursos com carga horária de 20 horas. Todos eles? Todos os três. Agora, como é que funciona na FACES? O curso é final de semana? Durante a semana? Que horários é que acontecem? Esses cursos vão acontecer durante a semana. Então, dois deles, que na verdade é o logístico empresarial e o comportamento do consumidor e pesquisa de mercado, vão acontecer às quartas-feiras. Então, são cinco quartas-feiras consecutivas. E o outro curso, que é a administração de capital de giro, vão ser às quintas. No horário das 19h às 22h40, lá no campus da FACES. Então, dá para fazer, né? Quem está trabalhando, faz fácil. Sim, uma vez por semana. Então, é um horário bem flexível, né? Bem tranquilo. São cursos com certificações. Então, assim, específicos para profissionalização. Ou até melhorar as habilidades aí no mercado de trabalho. Agora, Priscila, quem pode fazer esses cursos? Esses aí são para já graduados. Mas graduados em que áreas? Ou que estejam cursando no último ano, né? O de logística empresarial, a gente indica para gestores, para empresários, né? Que querem melhorar aí as habilidades e entender as novas leis da logística, né? E a administração de capital de giro, para quem quer conhecer um pouco mais da tesouraria e do financeiro. Aliás, esse curso eu acho fundamental para todo empresário, o pessoal da área industrial, da área comercial, porque giro é uma coisa que quase já ninguém mais tem, né? Que era uma reserva que o pessoal estava usando e que com essa crise o giro vai sumindo. E isso é um tiro no pé que as empresárias, os empresários vão dando em função da crise, né? O giro é aquela coisa sagrada que você não pode tocar, né? Porque senão você começa a asfixiar a própria empresa, né? Por aí. E é um excelente curso, num excelente momento, né, Otávio? A gente pode dizer. Então vale muito a pena. E o outro que é a análise de perfil de consumidor. Hoje, se a gente não conheceu o nosso consumidor, fica muito difícil a gente estar trabalhando, né? A análise de perfil de consumidor, ela ajuda você, inclusive, me corrija se eu estiver errada, Priscila, ajuda o empresário a ter um controle no estoque mais adequado. Ou seja, ele passa a não comprar coisas que vão ficar encalhadas porque ele não conhece o perfil do seu consumidor e assim ele otimiza os investimentos no estoque. É correto? É, isso mesmo. Ele vai conhecer o consumidor dele e com isso ele vai fazer a compra necessária, né? E vai entender um pouco o que o cliente dele está buscando no mercado, né, Otávio? E evita desperdício de dinheiro, né? Exatamente. Com aquela mercadoria lá encalhada, daqui a pouco tem que fazer aquela... Vamos queimar preço, vamos queimar estoque, não é isso? Isso mesmo. E joga a mercadoria muitas vezes num preço abaixo do preço que comprou, ou seja, prejuízo. Isso mesmo. E aí se você for analisar, estamos com um curso de cada área importante da empresa, né? Que o empresário pode, inclusive, estar participando, não digo participando dos três, porque tem dois que começam no mesmo dia, mas participando de dois cursos aí e está se capacitando e preparando para o mercado aí. Isso é outra coisa que eu queria saber, Priscila. É possível fazer mais de um curso? É possível fazer mais de um curso. As pessoas que tiverem em dúvida em relação ao qual o melhor curso para a profissão que elas já estão seguindo, ou qual o melhor curso para a empresa ou empresas as quais ele almeja, como é que ele, na Facesmo, tem essa orientação? Tem sim. A gente tem assessor pedagógico lá no prédio do Impex, né? Então ele pode estar procurando a gente lá, eu vou indicar, para poder estar conversando e orientando qual o melhor curso, qual o momento que ele está passando, né? E aí ele ter todas as instruções para poder estar participando com a gente. Agora, Priscila, vamos repetir a data prevista para o início dos cursos. Certo. O curso de comportamento do consumidor e pesquisa de mercado tem início dia 20 de abril. 20 de abril. Logística empresarial também tem início no dia 20 de abril. E o Administração de Capital de Giro tem início no dia 26. Agora, tudo em abril? Todos três em abril. Beleza. E como é que as pessoas fazem para ter informação sobre o conteúdo do curso? Eu indico também que as pessoas entrem no nosso site, que é o www.facesme.br E eu me coloco à disposição também através dos telefones e do e-mail. O nosso e-mail é extensão, arroba.facesme.br E o telefone do IPEX e do Departamento de Extensão é o 3629-5737. 37 de que horas a que horas? Das 13h às 22h. No site da Facesme, então, já consta as informações? Inclusive de todos os cursos do ano. Ah, muito legal. A gente tem uma grade lá esse ano, a gente conseguiu promover um calendário, né? Com todos os cursos que vão acontecer no Departamento de Extensão no ano de 2017. As inscrições podem ser feitas pelo site ou são presenciais? Eles podem fazer uma pré-inscrição através do site e depois eu entro em contato para a gente efetivar essa inscrição. Beleza. Priscila, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada, Otávio. Eu que agradeço a participação. Conversei aqui com Priscila Crédito, que é a responsável pela área de extensão da Facesme, do IPEX da Facesme, divulgando aqui os cursos de extensão. Começo agora em abril. Não perca essa oportunidade.